Na bulimia o que caracteriza? Crises de compulsão, onde a pessoa vai comer muito mais do que ela come, coisas do tipo ingerir 6 mil, 8 mil, 10 mil calorias em questão de poucas horas, ela come mais rápido do que o normal, ela come escondido, geralmente ela vai comer alimentos que ela não come nas refeições normais, na frente dos outros, e depois vem um comportamento compensatório, que pode ser o quê? O vomitar, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, bulimia é quando a pessoa come e vomita, não, tem muita gente que tem crise de compulsão, no outro dia faz jejum, ou faz exercício exagerado, ou toma laxantes diuréticos, então não é necessariamente o vomitar, mas é ter crises compulsivas seguidas por comportamentos compensatórios. A sociedade cobra muito, principalmente os adolescentes e as mulheres, em qualquer fase da vida você tem que estar sempre bem, maquiada, magra, com o cabelo escovado, com os filhos em ordem, com a casa, o trabalho, é muita coisa para administrar. Então, essa parte da estrutura física é mais sensível, porque daí você faz uma dieta, toma medicação e você consegue emagrecer. Então, eu acho que em primeiro lugar, a cobrança da sociedade, eu acho que a gente tem que estar mais bem estruturado para pensar, não, eu não preciso ser magra e esquelética, por saúde eu tenho que ter um peso que cabe no meu corpo, um índice de massa corporal aceitável para a minha idade, para a minha altura, então eu acho que a sociedade tem que cobrar mais isso, um peso ideal, saudável, uma alimentação saudável. As indústrias, a mídia, a própria família e a própria pessoa, então, assim, deixar de se cobrar também muito por conta disso. Então, qual é a grande questão? Muitas vezes começa com uma dieta, e aí todo mundo apoia, porque ou aquela criança, ou aquela adolescente, ou aquela mulher, ela está mais gordinha, então todo mundo vai falar que bom, você vai fazer uma dieta, vai comer de uma maneira mais saudável, né? Só que, qual é a grande diferença? Uma dieta, ela tem um tempo, ela vai terminar em algum ponto, e ela não vai ter outros comportamentos associados, e num transtorno alimentar, sim, mas geralmente começa com dietas. E até esse fator da pessoa falar, vou comer de uma maneira mais saudável, todo mundo apoia. Então, às vezes, demora um pouco para perceber a diferença entre uma dieta, que vai me tornar mais magra ou mais saudável, ambos, ou um transtorno alimentar, que é uma doença. Um transtorno alimentar, ele rouba a vida da pessoa, embora tenha até aquelas questões, né, de grupos que chamavam anorexia de Ana, bulimia de Mia, como se fosse uma amiga, e existe muito isso com o paciente. É como se, se ele se livrasse da doença, ele se livrasse de alguém que está ajudando ali na vida dele, de um grande amigo. Mas é pensar, anorexia, bulimia, elas não ajudam em nada, elas são doenças, doenças que matam e que roubam a vida da pessoa. Então, que por mais difícil que seja, que ela procure, porque sempre tem algum outro método que ela pode ficar bem com ela mesma e não pagar o preço tão alto que ela paga por um transtorno alimentar. E se você sofre com transtornos alimentares, aqui na tela você encontra locais onde pedir ajuda. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. e até sábado que vem. Tchau, tchau.